Tudo começou quando eu vi a rua Era uma vez, era outra vez, pé descalço no cerrado Oito anos e um sonho no barraco, adivinha quem era? Na rua o dia todo, pensar na escola, muito pouco disso tudo Fliperama, era mais louco, adivinha quem era? Camilo velho, beirando o cemitério, olha carro no dia de finadas, adivinha quem era? Se inspirava nos malucos de JNA, um dia eu chego lá, adivinha quem era? Como é que pode sonhar com uma pita no natal? Joga bola com cabeça de boneca no quintal Crescer no meio do crime com fama de imaginar Fim de semana de lazer, pipa, biloca, fumal Mundo moderno, que chute no campão Ciclone, seminova, vai pro frevo com os irmão Mas depois dos quinze é outra cena A adrenalina, sonhos se misturam com os problemas Tijolos vermelhos, bermuda e chinela Polícia na banguela, essa é minha quebra Pra mim, enfim, mais de mil porta aberta pro crime Entende? Não precisa ser crente pra ser consciente Entende? Hoje somos mais um louco nos guetos do Brasil Tudo começou quando a rua me viu Tudo começou quando eu vi a rua Tudo começou quando a rua me viu Tudo começou quando eu vi a rua Tudo começou quando a rua me viu Tudo começou quando eu vi a rua Tudo começou quando a rua me viu Pra cima e pra baixo, na cola da pipa, cerol de cima Braquela até debaixo d'água, adivinha quem é? Areia, fumal, natural, leva tiro de sal e tal Adivinha quem é? Chega molequinho, empresta a fita do Mix Mania E não deu pra curtir, tava na bola, nada, nada, um radinho No picolé rende as moedas pro perama Quer me ver? Tô lá na um, sete dias na semana E a paz cola o pensamento na ciclone Mais tarde no rolê com a CC Deu sabe onde, no barraco lá na 2 Descia com os pivete pra curtir no funções Poucas condições, obrigado mãe Hoje nós sabe dar valor no que a rua me ensinou Nós é pelo rap, pela vida, pelo som Hoje somos mais um louco no gueto do Brasil Tudo começou quando a rua me viu Tudo começou quando a rua me viu Tudo começou quando a rua me viu Tudo começou quando eu vi a rua Tudo começou quando a rua me viu Tudo começou quando a rua me viu Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Uh, uh, uh Yeah, yeah Yeah, yeah Viajo nesse som que acabou de chegar Ladrão que é ladrão, vai ouvir e balançar Quer saber o que eu penso, saber o que eu acho Chegar de violência, maluco deixa baixo Aquela cê tá lá, pelo menos por agora Ginga na batida, o rap é da hora Aqui é Brasília, capital da malandragem Pra sobreviver não, pode ser covarde Ontem à noite, eu e os camaradas Sentado no meio fio na esquina da quebrada Só ideia louca de carreta e umas touca Fita de atraso, pilhada até a forca Não, deixa pra lá, pensando bem Nada de refém, não vou atrasar ninguém A rua não me deu o diploma de doutor Fazer a correria, a favela me ensinou Pelo certo, pela faz, se quer chegar na frente Um, dois, um é outra cena, será que cê me entende? Preciso relaxar, aviãozinho foi buscar Lá na boca 5G, que é pra nós poder fumar Enquanto ele não chega, tamo aqui curtindo o rap Vai DJ Paulinho, rolando flashback A noite é nossa, comédia passa mal TF é o congresso do rap nacional Quem foi que disse que aqui só tem ladrão? Periferia, correria e muito som Não vem tirar, tem que saber chegar Tem que saber sair, tem que saber ficar Barraco não é castelo, a rua não tem dono O dia não é belo, comédia tira o sono Quem não quer ver, seu nome no cartaz Reconhecimento, respeito e nada mais Faz hip hop, foda-se o ibope Bem-vindos a batalha, cada um no seu corre É massa quando chove, e o frio e a neblina Esgota o céu aberto, a revolta me inspira Vamos celebrar, pra poder amenizar Essa corra vai mudar, temos que acreditar Lutar até a morte, atitude não é problema Embaixo de um dois um, essa é outra cena Uuuuuh Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Não é brincadeira não, diz aí, que que dá, que que tem, que que há Não vem me incomodar, vou falar pra você, playboy vai se fuder O rap vai tocar, os falantes vai tremer Aqui é favela, mostrando seu poder, o senhor tá com nós, nós é nós, vamos aê Ninguém tá aqui na fita, morrendo por dinheiro Estrela tá no céu, não boicota os meus parceiros Nem dou valor pro maluco, canalha, que apronta na área, terroriza a quebrada Que nada, que nada, se liga moleque, respeita old school, cês pra mim é o escudo rap De bike, de pé, de carrão, qual que é, humildade na fé E aí Zé, conheço sua história, a mim você não engana Não embalo pela fama, não arruma nem sua cama Diz que não tem os canas, sua mente é só maldade Diz que nós é malandro, rá, novidade Melhor mudar de vida pra não ser destaque Do jornal, de um real, que é vendido na cidade Deixa o tempo passar, só quem é vai ficar G1 saindo fora antes da cena acabar Uuuuuuu Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah E aí Lembrança que diz tudo é meu, tudo é meu Mas não pertence a mim Que devo calar e viver, e viver Viver, viver até o fim Meu cara Emanuel O crime não compensa Você sabe disso mais Não pensa na consequência O que pode acontecer com você Porque você nunca terá a mesma sorte Está procurada a própria morte Você cara, não percebeu Que cresceu, envelheceu Não entendeu Que somos metralhados por armas invisíveis Nos tornamos cobardes e pobres Valores, valores pré-escritos Porque nunca vamos conhecer Senhores que decidem Quem vai vencer ou perder Uma guerra que nos lança Desde a infância Lembrança que diz tudo é meu, tudo é meu Mas não pertence a mim Que devo calar e viver, e viver, viver, viver até o fim Lembrança que diz tudo é meu, tudo é meu Mas não pertence a mim Que devo calar e viver, e viver, viver, viver até o fim Na minha luxa é fora daqui Eu vou sair, eu vou curtir Estou louco que anoiteça Que chegue logo a sexta Vai ter sono pandeia Meus pano novo eu vou usar Um paraguai eu vou levar Para eu e você fumar Vou pegar minha câmera, JTMA Vou me arrumar Meu tênis fila lá, vou estrear Emanuel, enquanto isso A sua mãe finada Maldita cachaça A sua irmã batalhava aquele trampo O concurso publicou Com aquela vaga tão esperada Na sua casa A comida estava escassa Na sua boca Aquele nome chifroso Que nada Lembrança que diz tudo é meu, tudo é meu Mas não pertence a mim Que devo calar e viver, e viver, viver, viver até o fim Lembrança que diz tudo é meu, tudo é meu Mas não pertence a mim Que devo calar e viver, e viver, viver, viver até o fim Tu tá sentindo o gosto amargo do véu A sua cabeça está no banco dos réus A salvação pra você só um milagre do céu Emanuel, tu vacilou na tua quebrada molequinho Vai assinar um 55 agora sozinho Dane-se, não estou nem a irmão Se precisar, o oitão tá na mão Seu Zé Ruela, os chamangos estão na sua cola Você vacilou, você pisou na bola Você meteu a tua própria escola Levou tudo de valor que tinha dentro embora Lembrança que diz tudo é meu, tudo é meu Mas não pertence a mim Que devo calar e viver, e viver, viver, viver até o fim Lembrança que diz tudo é meu, tudo é meu Mas não pertence a mim Que devo calar e viver, e viver, viver, viver até o fim Lembrança que diz tudo é meu, tudo é meu, mas não pertence a mim Que devo calar e viver, 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 viver até o fim Lembrança que diz tudo é meu, tudo é meu, mas não pertence a mim Que devo calar e viver, 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 viver até o fim A CIDADE NO BRASIL Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Vai cair de joelhos beijando meu tapete Aprende a respeitar casa de vagabundo Que dá daquele jeito exposto a tudo nesse mundo Eu plantei dinamite no quintal de casa Chateei na segurança, quero tipo a NASA Reforcei o armamento, arsenal de quadrilha no ataque Defesa, treinamento de guerrilha gambiarra Na cerca de arame farpado Liguei na rede elétrica pra dar choque no soldado Vai cair que nem chumbo quem mandou banca herói O cojac já foi branco agora é preto que nem nós Detectou de presença ultrapassou Ele apita, só faltou o muro alto Comigo na guarita, descopeta na mão Atento na sirene, quando vim bater de frente Quero ver quem é que treme A chave, a senha no ato Mostra o mandado, sim, tá sem permissão Juro que eu mato Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Vai cair de joelhos beijando meu tapete Aprende a respeitar Casa de vagabundo Que tá daquele jeito exposto a tudo nesse mundo Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Vai cair de joelhos beijando meu tapete Aprende a respeitar Casa de vagabundo Que tá daquele jeito exposto a tudo nesse mundo E batiram meu barraco, picotaram meu colchão Caralho, cadê meu dinheiro? Atiraram no meu cão Comeiro, bebeiro, tem recado na parede Amanhã vamos voltar Só aumentou a sede Cinzento do caralho Quer beber meu sangue no jornal O que sai morto na guerra Entre gangue, cinco, 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 sete Um, dois, um, artigo doze Vão forjar um latrô Emente fazendo pose Paguei o que devia, já me reabilitei Não vou voltar pro crime pra sustentar vocês Com propina, pedágio, dinheiro falsificado Pra gastar com sua puta No Conic todo sábado Atravessa a cinzenta Aqui pra dentro sem colete Vai cair de joelhos Beijando meu tapete Aprende a respeitar Casa de vagabundo Que tá daquele jeito exposto a tudo nesse mundo Atravessa a cinzenta Aqui pra dentro sem colete Vai cair de joelhos Beijando meu tapete Aprende a respeitar Casa de vagabundo Que tá daquele jeito exposto a tudo nesse mundo Há muito tempo um cinzento me parou, me tratou bem Depois desse santo esbarrei com mais de cem Todo pilantra, louco, mal intencionado Se tivesse sozinho, já era afinado Doente de vontade, preparado pra morrer Fiz yoga, jejuei pra mente fortalecer Se tivesse um avião, seria kamikaze Suicida consciente, o preto aqui tem base na cadeia Eu aprendi que o crime não compensa Depois que eu vi do juiz minha sentença Eu saí do presídio, continuo criminoso Perseguido, pressionado, a fazer tudo de novo A minha cara é essa bistura e não faz conserto Biotipo de bandido, ódio dentro do peito O crime é que nem creme Com ele, muita gente rica geme O crime não é o creme Com ele, só o pobre sofre e treme Atravessa a cinzenta Aqui pra dentro, sem colete Vai cair de joelhos, beijando meu tapete Aprende a respeitar Casa de vagabundo Que dá daquele jeito, exposta tudo nesse mundo Atravessa a cinzenta Pra dentro, sem colete Vai cair de joelhos, beijando meu tapete Aprende a respeitar Casa de vagabundo Que dá daquele jeito, exposta tudo nesse mundo Que dá daquele jeito, exposta tudo nesse mundo Que dá pra dentro, sem colete 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 Que dá daquele jeito, exposta tudo nesse mundo Ninguém tem medo de me levantar, não Arradão Na escuridão do beco, vejo um cara Arradão Vem louco na quebrada, não dá nada Arradão Um jaquetão, um estágio, um bermudão Só porque eu uso uma coina e um correntão Eu vi lado bem armado, aí malandro Lá vai ele, nem na frente dos polícia Molequinho treme Faltava uma micha assim Pra alugar um barraco Joe Fica de boa na quebrada Só pudim do som, não sei de qual que é É, o cara é esparradão Até pra arrumar um emprego Tá embaçado, aí maluco A tal sociedade só tirando ele ficou confuso Não, não vou beber um doce, molequinho Que não é pra mim Se pá no 5-7 dá mais jogo, eu penso assim Bem louco, ele pensava de Xabando um do Vergin Esparradão sai no camelo Com o olho vermelho, indigno-se com a fita Tio vai ser daquele jeito Moleque esparradão Ciclope estribado na mão Baguio tá certo, ferro certo Bote certo, copre aberto Vamo aí ladrão Esparradão até umas horas Não dá nada, sossegado Quando vi de perto O gravata ficou assustado Chorou no calor da dor Esparradão, cano cerrado Esparradão Na escuridão do beco Vejo um cara Esparradão Malandro não tem medo Sempre armado Esparradão Um jaquetão Style Um bermodão Não tem medo De mim Levanta a mão Esparradão Na escuridão do beco Vejo um cara Arradão Só que os ligeirinho Daquele jeito É as bicicleta Deus não deu asa Mas cobra arrasta na seda Nem na bala Nós se entrega Pina doido Descarrega O barato É não dar trégua Enche o copo E passa régua Só que o morro É nossa quebra Aquele lá pra clarear Tela lá Como é que tá De São Paulo Pra que tá Todo lugar É bom lugar Esparradão Moleque Papa Não deixa a desejar Nós é assim Da cabeça Até o pé Humildade Na favela Por aqui Ninguém exerce Essa bombeta Essa jaqueta Essa bermuda É nossa carovaia Conspirou Tempo Fechou Paratelo Que chove Bala Quem não ajuda Não atrapalha Dá licença Que porra De mala É dois palitos Pra rolar Navalha Aí cuidado Vé Muito cuidado De qual que é Nem sei por que Que eu tô enquadrado Paratão Na escuridão Do beco Vejo um cara Paratão Falando Não tem medo Sempre armado Paratão Um jaquetão Me style E um bermudão Eu tenho medo De me levantar a mão Paratão Na escuridão Do beco Vejo um cara Paratão Feio louco Na quebrada Não dá nada Paratão Um jaquetão Me style E um bermudão Só porque eu oujo Tem uma boina Viu pra cima O barato Cai na cara Até lá na boate Não rolava São de mala Se não Ia esparrar O salão Spawn na jaca Na escuridão Do beco Um malandro Sempre armado Não tem medo De nada Esparrado Um cano cerrado Camelo Esparrado Ginga de malandreado Potencial do crime Não é crime Eu tô ligado Um matuco Um moletom Um tênis estripado Uma responsa No barraco Distante dos camburão Na escuridão Do beco Vejo um cara Esparradão Esparradão Na escuridão Do beco Vejo um cara Esparradão Falando Não tem medo Sempre armado Esparradão Um jaquetão Me style Um bermudão Não tem medo De me levantar Não Esparradão Na escuridão Do beco Vejo um cara Esparradão Feio louco Na quebrada Não dá nada Esparradão Um jaquetão Me style Um bermudão Só porque eu uso Uma boina E me morre Esparradão 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 Não tem medo De me levantar Não tem medo Vocês disseram que iam nos derrubar Ó nós de novo na fita Derruba não vem Derruba não vem Estamos bem preparados Temos muita munição Derruba não vem Derruba não vem Nós é trigo da verdade Cês é joia Maldição Maldito joia evoluiu Junto com a gente Mas é dependente Sempre na inveja Não ora nem reza Não marcam a presa Pois não tem dentro de si E a luz da salvação Fica aí tentando atrasar a vida dos irmãos Que correm pelo certo Deixa baixo o louco Sempre estão por perto Forçando a barra Forçando a barra Se misturando a barra Se misturaram com o burguês e penso está por cima Somos 100% da periferia Somos 100% negros Derruba não vem Derruba não vem Nós é trigo da verdade Cês é joia Maldição Derruba não vem Derruba não vem Estamos bem preparados Temos muita munição Derruba não vem Derruba não vem Nós é trigo da verdade Cês é joia Maldição Não sei se não percebe Ou se percebeu Que meu estilo é diferente Eu não misturo ao seu Estou cansado dessa vida de patifaria Humilhação e ganança por uma micharia A inveja vira o ódio a raiz de todo o mal Por ela você mata e se destrói Isso é fatal Não tem inveja de mim Não tem o de você Eu te apresento a simplicidade Se quer conhecer Sai fora olho gordo Aqui não cola não Sente só já tá na mira Dos meus irmãos Em jejum oração Junto com meus irmãos Manifestamos a fé de ar Recomunhão O Jô está aí Querendo nos instruir A cada dia sabedoria Vem nos evoluir Quem tem pressa não espera Quem sabe não desespera E a Oxu a única vida Nessa grande era Derruba não vem Derruba não vem Estamos bem preparados Temos muita munição Derruba não vem Derruba não vem Nós é frigo da verdade Cês é joia e maldição Derruba não vem Derruba não vem Estamos bem preparados Temos muita munição Derruba não vem Derruba não vem Nós é frigo da verdade Cês é joia e maldição E aí mano E aí mano ela Coloco um cara Que gosta de dar uma guela Aponta o meu erro Esconda o seu Bem fácil falar Mas o difícil é ser eu E aí Romeu Língua de tamanduá Dentro de gesso É muito fácil falar O frevo é louco E o barulho é lento Fica bem esperto E pra você só lamento Fica ligado Fique atento Seja esperto Enquanto há tempo O tempo se esgota Ele não volta Então escolha a rota Portas apertas Caminha estreito Caminho correto Caminha direito Não tem mais tempo Para pensar Siga o caminho E aí pela saco Aqui não desfaço O frevo é louco Não tá no compasso Não é do conceito É muito sujeito The Dog e Lil É tipo respeito Familiano quebrada Do tempo dos pampa O frevo é louco Aqui não desanda Rapá Rapá Derruba não vem Derruba não vem Nós é trigo da verdade Seis é joia maldição Derruba não vem Estamos bem preparados Temos muita munição Derruba não vem Nós é trigo da verdade Seis é joia maldição Só quem é Só quem é Só quem é Só quem é Sobrevive e sai de casa Só quem é Só quem é Só quem é Então vai Então vai fácil Ninguém dá valor Pois o sabor de uma vitória É suportar a dor Não tem caô Muito menos Com essa fiada Um degrau de cada vez Fortalece nossa caminhada Nessa estrada Cada um faz a sua história Colecionando derrotas e vitórias Pra descobrir na real Quem é quem Pois pra chegar no topo Eu não preciso pisar em ninguém Pois na vitória É fácil jogar flores Difícil é conviver com a derrota Em meio às dores Talvez o som que eu componha Não faça sucesso Talvez a vida me ignore Tipo um retrocesso Mas foi assim que eu aprendi Não me ligar a isso Pois só quem é Sobrevive e segue o compromisso Muitos projetos esquecidos Deixados de lado Pra investir nessa incursão E ser mais um soldado Financiado com o suor De minha própria face Pois o guerreiro não desiste Segue no combate Só quem é Sobrevive e segue na missão Pra resgatar e relatar Será a voz dos irmãos Na correria o suor Vira canção Quem tem atitude Faz rap com coração Só quem é Sobrevive Sobrevive Na missão Sobrevive Segue na missão Pra resgatar e relatar Só quem é Será a voz dos irmãos Sobrevive Segue na missão Mais uma noite Sem dormir Não parei de escrever O sentimento de revolta Segue a fortalecer Alimentando nossas mentes Pra revolução Pois só quem é Sobrevive Segue na missão Tô na função Irmão Não tô sozinho Com uma pá de aliado Sigo no caminho Quebra os espinhos O rap é meu caminho Tirai da minha volta Os malucos É povinho Que sabe criticar Fala mal Tá ligado Mas quem vive do meu lado Absorbe o meu recado Bom Tem que se acordar Pendo som Bater pesado É embaçado O crime O ódio que reprime Processo de exclusão Que não abala o nosso time Na guerra Na luta em prol da paz Tem mais Além do raciocínio Do grupo de extermínio A mente do poeta Não se encontra o seu domínio Vai além Do holocausto urbano Da guerrilha Em prol dos manos Parceiro Me ouça No rap Tem que ter muita vontade É Pois só quem é Sobrevive Segue no combate Só quem é Sobrevive Segue na missão Pra resgatar e relatar Ser a voz dos irmãos O rap me ensinou Que a guerra é sem valor Que a vida vale menos Quando não se tem amor Ó meu senhor Eis o nobre Sobredor Que acredita na vitória Sem temer Sem terror No sistema que destrói Na febre forrói Mas os loucos que se matam Não escutam nossa voz Estão aí na ilusão Ó Do dinheiro fácil O homem sem pensar Vai de contra o altra Casse quanto isso Eu tô aqui Firmão Siga em frente No rap Pelo rap Só quem é Tá com a gente Quem acreditou Quem nunca desandou Quem corre pelo certo E faz o rap Com amor Mas sem tirar ninguém Respeito é pra quem tem Só quem tem atitude Não desiste Vai além É Segue na missão É Sem competição É Só sangue bom Que na rima terroriza Acelera o coração No verso da canção Todos juntos Unidos Em prol da revolução Só quem é Sobrevive Segue na missão A resgatar e relatar Será a voz dos irmãos Na correria O suor Vira canção Quem tem atitude Faz rap com coração Só quem é Sobrevive Sobrevive Segue na missão Pra resgatar Relatar Será a voz dos irmãos Só quem é Sobrevive Segue na missão Só quem é Só quem é Só quem é Sobrevive Segue na missão Só quem é Só quem é Só quem é Sobrevive Segue na missão Internado no sistema Estou descontrolado Vivido e revivendo a vida Passo a passo Sempre que me deito Imagino a rua O céu e as estrelas E o brilho da lua No momento uma lágrima Cai dos meus olhos Vou pensar em liberdade Com gosto de ódio Fugir seria bom É quase impossível Os guardas bem armados Guardam o presídio Meu Deus Ajude esse elemento Oh Deus Ajude esse detento Vários processos lá no fora Eu fico imaginando Será que preso há nove anos Eu estou pagando Detido na carceragem Na detenção do DF São vários filhos pra criar E o promotor não me esquece Vários processos Um vitio, homicídio Três, cinco, um Fuga de preso Cinco, sete, maldito Manhora aqui Filho chora, advogado Explora como é que é ladrão Espere aí a função Bola de gude Lembranças boas da infância Roda pião Criança pura sem ganância Apivetada eu no meu Era pivete também E agora velho Consolado no passado de alguém Tantos conselhos E eu nunca dei valor Não aprendi o que é bondade Muito menos amor Periferia É boa quem diria Que o mano velho aqui Não pegaria a rotina Mas sempre atento No que pode rolar Pegue carona Neste rap E viaja Escute o seu malandro Vê se o barco é bom Periferia Numa cela De paredes marrom Mas sempre contemplado Pro não haver descido Sete palmos de terra Pra quem ficou esquecido Cemitério lotado A maioria bala Aqui o cotidiano É a chuva de balas Permissão, véi Eu quero dialogar Sobre essa noite E o barulho Foram balas Mas que hipotesia Considerada na paz Aquela paz Onde a rajada Vale muito mais Aqui o cheiro de sangue É muito odor Mas tanto faz Tanto fez Pra este sofredor Eu amo a liberta E mato por ela Eu amo tudo Que aqui me tira pedra A pedra é cabulosa Me ataca a neurose Só fico satisfeito Quando o sangue escorre Está difícil de viver Nosso cotidiano Será que preso Há nove anos Eu estou pagando Entendado no sistema Estou descontrolado Vivendo e revivendo A vida passo a passo Sempre que me deito Imagino a rua O céu e as estrelas E o brilho da lua No momento Uma lágrima Cai dos meus olhos Vou pensar em liberdade Com gosto de ódio Fugir seria bom É quase impossível Os guardas bem armados Guardam o presídio Meu Deus Ajude esse elemento Oh Deus Ajude esse detento Meu Deus Ajude esse elemento Oh Deus Mas me encontra aqui Na cela do CDP Ladrões encarqueirados Ala A, B, C e D Depois da DPE Cai nessa provisória Mas não sei onde dará O final dessa história Minha mãe aconselhou a não ser bandido Mas quando não tô preso Estou foragido Infelizmente caí Na dependência do mal Muita teta, muita droga Muito funeral Eu não sei mesmo Véi Quando isto começou Não sei se foi rejeição Ou maldição que pegou Em minha vida Em minha carne E eu Em toda a volta Só sei que é muita treta E muita revolta Agora preso aqui Sem saber como fugir Recanto Ibra Falando desencarqueirados Aqui também tem mano Da Ceilândia Aqui neste lugar Santa Maria Samambaia Gama e Paranuá De Taguatinga Tem os manos Lá da Chaparral De Planaltina Tem os louco Do Acreste e Pombal Um salve pros ladrão Da estrutural E carquerei-me Desta vez Aí maluco foi mal Que Deus me livre dessa Nunca tenho pressa Pois o final de carreira É sepultura É caixão Nunca desisto Ladrão Pois se Deus é comigo Aí é certo o perdão Eu matei Roubei Também andava na esquina De ladrão pra matador Eu tô parado na rima Preocupado aqui Fico agora pensando Será que preso Há nove anos Eu estou pagando Internado no sistema Estou descontrolado Vivendo e revivendo A vida passo a passo Sempre que me deito Imagino a rua O céu e as estrelas E o brilho da lua No momento uma lágrima Cai dos meus olhos Vou pensar em liberdade Com gosto de ódio Fugir seria bom É quase impossível Os guardas bem armados Guardam o presídio Meu Deus Ajude esse elemento Oh Deus Ajude esse detento Meu Deus Ajude esse elemento Oh Deus Ajude esse detento A sexta-feira tá bacana Vou subir de Havaiana Pra feira do centro Toma um caldo de cana Quem sabe uma cana Apreciar o movimento É quase meu O dia tá bem agitado Vixe que é gente Que é gente Pra tudo que é lado E é inevitável Encontrar um chegar E aí RC E aí molequinha Nós aí Pode ver E no mitim Mas já ligaram Duas mina Lá de Planaltina Do frevo que vai ter E aí RC Não vai esquecer Leva pelo menos Dois caras do tropa Três com você Falou mina Até mais ver Vou dar um turno Na feira do rolo Ver se eu faço rolo No pisante novo Tipo se prevenir Andar no estilo Cabuloso Bonito na fita RC Daqui a pouco Com um anelzinho tá aí Hoje tá que tá Sexta-feira chegou Eu tô na fita Altas horas demorou É só não vacilar Liga a mina pra sair Logo mais Rola um frevo É só curtir Hoje tá que tá Sexta-feira chegou Eu tô na fita Altas horas demorou É só não vacilar Liga a mina pra sair Logo mais Rola um frevo É só curtir Quatro da tarde Vou dar um trato Na carreta Fica no esquema Que mais tarde Vou curtir a sexta Tomo uma ducha Corto o pelo Tiro uma onda De frente pro espelho No meu pé O tênis fila Branco com vermelho Pode crer Tudo melhora Quando o sol se põe A comitiva me espera Lá no bar do Tonho E aí moleque Vamos junto Vamos junto Em comboio Só vagabundo De elite As picote Cresce o olho Vamos voado Véi Tipo só cortando o vento O RC Tá esperando A gente lá no centro Tudo certo Agora só dá nóis Parado no semáforo De repente eu ouço uma voz E aí manãozinho Porra véi demorou demais Vamos logo doido Tamo atrasado Chega mais RC Cola aqui do meu lado Hoje tá que tá Sexta-feira chegou Eu tô na fita Altas horas Demorou É só não vacilar Liga a mina pra sair Logo mais Rola um frevo É só curtir Hoje tá que tá Sexta-feira chegou Eu tô na fita Altas horas Demorou É só não vacilar Liga a mina pra sair Logo mais Rola um frevo É só curtir E não dá outra correria louca Quero chegar de boa Até o meu destino Antes de ir pra Maldina Quero passar em Sobradinho Que o Lido Liberdade Está ligando Tá ele e o Marquinhos Só nos esperando Como é que pode Moleque já ser a fita Se eu conheço os loucos Tá rolando birita Só alegria E não dá nada Vamos colar Na sua quebrada R-Night Vem comigo Vem Aqui no bolso Só pacote Só nota de cem Vamos curtir Até o dia amanhecer Pode crer no cabeção Abre o volume Da pauleira E deixa os graves Tremer Que as periga É tom de bico Querendo se aparecer Só mas tira o zói Tira o zói Tira o zói De bacia Do meu picote A parada tá no esquema Eu vou levar pro corte Pega o isqueiro E liga o Valdomiro Molequinho Eu tô ligado Que o bagulho é louco E tu não vai ficar sozinho Tu não vai ficar sozinho Hoje tá que tá Sexta-feira chegou Eu tô na fita Altas horas demorou É só não vacilar Liga a mina pra sair Logo mais Rola um freio É só curtir Hoje tá que tá Sexta-feira chegou Eu tô na fita Altas horas demorou É só não vacilar Liga a mina pra sair Logo mais Rola um freio É só curtir Mas tira o zói Tira o zói Tira o zói Mas tira o zói Tira o zói Tira o zói Mas tira o zói Tira o zói Tira o zói Mas tira o zói Tira o zói Tira o zói Mas tira o zói Tira o zói Tira o zói CURURURU CURURURU POKA PORDA POKA PORDA CURURURU PERO POKA PORDA PORDA Tá perdido o medo, pelo cururu, devalorizando a área Tá perdido o medo, tá perdido o medo, medo Volta pra andar, volta pra andar, volta pra andar Coruru, cururu, cururu, com os cu, cururu, com o tela lá os cu Coruru, cururu, com o colo lá os cu, cururu, com o tela lá os cu Volta pra andar, volta pra andar, volta pra andar Coruru quer brincar Coruru quer brincar Corre, 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 corre Coruru ganha o pé, desce Coruru roubou o varão Coruru, cururu, cururu, com os cu Coruru, cururu, 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 com o colo lá os cu Coruru, cura, 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 cura pra gá Cururu, cura, cura pra gá Cururu, cura pra gá Cururu, cura pra gá Cururu, cura pra gá Cururu, cura pra gá Cada igual com seus problemas Proceder pra quem sustenta Vida longa, quem respeita Nóis é nóis, tem nem jeito Cururu, 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 osco, cururu, cu, tela, lá, osco, osco Cururu, 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 osco, cururu, cu, tela, lá, osco, cururu, lá, osco Gosta pranga, na lavanda, no porta pranga Curu, carripa, tá fita de malandro, tá perdido neles, tá perdido neles Isso é isso aí, ó, respeito a quem merece, a quem não pisa no calo Quem mora não morre, uma acostumada, não dá bom dia a cavalo Cururu, 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 cur Porta Pounda Porta Pounda O Bate é forte, ladrão Mão na cabeça, não reagir, tá aguentado Culpa de em nome da irmandade Sobreviventes de rua Aposentando as quadradas Teve a bota e soldado Robôzinho de ladrão Tomei tua mente de assalto Sem precisar de um oitão A bomba explode, P1 Negui, peru, cabeção Sua cadeia virou Então sustenta ladrão Se tiver furo no sistema Vai puxar, segurou O pátio fica pequeno Se fã vai pular o muro Aqui a mente passiva Se torna um psicopata NCB Cascavel Altos bateram na lata É muita treta A levar uma letra Que abala o ladrão Que corrói seu raciocínio Destrava seu coração No veneno é embaçado Arrumar catimbo é problema Avião só de esquema E se rodar sai de cena A minha mãe Tá um tempo, tá na correria Pra não faltar meu careta De 15 em 15 Dia de vez E quando meu irmão Vem me pagar uma visita E como tá na quebrada Me liga aquela mina Pra me fazer um teco-tec Me tira da deprê Mas o bagulho tá louco É só você que não vê É embaçado viver aqui Atrás das grades, né? A sua força escutou E só restou As saudades, lágrimas Mal enxugada Pra sempre ficam marcada Só treta das antigas Lembranças da quebrada Crimes cometidos Hoje a mão de Deus pesa Saudades da família Voltaram a minha quebra Pensar na liberdade Que a justiça levou Reusando na gera Muito ladrão já chorou Crimes cometidos Hoje a mão de Deus pesa Saudades da família Voltaram a minha quebra Pensar na liberdade Que a justiça levou Reusando na gera Muito ladrão já chorou Cinco sete é problema Quando a casa cai A fita já foi tomada Ninguém entra e ninguém sai Meu parceiro com sangue no olho Disposto a tocar Na febre da vida louca Não dá pra negociar A minha vida se garante Na vida de um refém Um velho terço de prata Um crucifixo amém Mas a chora está cercada O que que eu vou fazer? Vou me entregar pra Jesus Ou vou botar pra render? A cubina tá cheia Até fom perfura com leite Eu tô no fogo cruzado No meio do tiroteio Com um olho na liberdade O outro no malote Se nós moscar nessa fita Eu tô ligado é capote Pra fugir desse cerco Eu tô contando com a sorte Meu parceiro de milianos Me disse assim Tu ganha um moro por trás Que eu garanto sozinho Nessas horas é bom Qualquer tipo de ajudar Mas o bote foi forte Eu vim parar na papuda Com vinte anos de reclusão Foi cabuloso aceitar Mas o bagulho em deondro Eu tenho que arrastar Eu criei os cometidos Hoje a mão de Deus pesa Saudades da família Voltaram a minha quebra Pensar na liberdade Que a justiça levou Reusando na gera Muito ladrão já chorou Eu criei os cometidos Hoje a mão de Deus pesa Saudades da família Voltaram a minha quebra Pensar na liberdade Que a justiça levou Reusando na gera Muito ladrão já chorou A crise de abstinência Com falta da liberdade A mente tá abalada Talvez seja saudades Da família, da filha Da mulher que eu amava O crime te atrai Te dá dinheiro e poder Mas quando a casa cai É só você e você Então ande sempre na linha Não fique em cima do muro Porque o crime é sujo Mas não aceita furo Correndo pelo certo Sigo bandido mais velho Andou na contra ladrão Alvará pro cemitério A vida é curta parceiro Pra quem não sabe a estrada Não se esqueça o que é pra sempre Um dia acaba Hoje eu vivo no meio De todo esse pesadelo Não acredito que um dia Matei por dinheiro É o crime 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 Crimes cometidos Hoje a mão de Deus pesa Saudades da família Voltaram a minha quebra Pensar na liberdade Que a justiça levou Reusando na gera Muito ladrão já chorou Oh, 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 oh Sai voar Bate um pé cinzinho Masa Bote pé Senão o bicho pega Falou Hi, hi, hi Hi, hi Hi, hi Naquele modelo Tem lei neguim que na quebrada Deu brecha, deu mancada Apagou de cabuloso Nervoso, cheio de marra Nove na cintura Tiro na viatura Ai, eu sou é cabuloso Olha o naipe da figura Que rola é no beco Não sai porque tem medo Diz que é bandidão Mas não é não Já te conheço Sou maluqueiro das antigas Tô ligado nas fitas Moleque, isso é que bom Tô sempre na correria Tem que respeitar Ai, deixa eu te falar Não quero ser bonzão, negão Tem que respeitar Os moleque de responsa Que acende uma bomba Que vive na lombra Mas nunca desaponta As gostosa da quebrada Que curte uma gelada Que quer fazer amor Aí louco, já tô na área É desse tipo mesmo Moleque, nosso conceito Deu mancada na quebrada Os bandas senta o dedo O crime é cabuloso O bandido, eu mesmo sei Aqui o bagulho é louco Deixou frecha, leva pelo Os bandido da quebrada Não pode vacilar Senão o bicho pega Os banda, volta pra deitar O crime é cabuloso O bandido, eu mesmo sei Aqui o bagulho é louco Deixou frecha, leva pelo Os bandido na quebrada Não pode vacilar Senão o bicho pega Os banda, volta pra deitar Sai do meio, sai do meio, é muita treta Os malucos lá na quina, com ferro na jaqueta Boi na abarreta, mó estilo maloqueiro Os policia com essa zozói, quando vê nós lá no beco Tem Zé Ruela dando ideia na quebrada Eu sou malandro, combate, eu meto é bala Boto fé, aí neguinho, eu boto fé Se vacila, se descuida, toma tiro do gambé Aí é mal, vacila, bote é fatal Calibre, gatilho, pra matar marginal Onde longe eu vejo, a marola vai que vai Não sobe e desce, olha os picudai, bandido sai que sai Só de butuca filma, nós mais tarde o resultado Sirene sobe o morro, mais um vai pro buraco No camburão, toma chute do gambé Vai passar noite na tranca, é desse modelo Zé E os pivete, aviãozinho na escola Pegou e não pagou, toma tiro de pistola Tá desse jeito, pode crer, mas eu vou na moral Na fé em Deus, em meu caminho, pra não trompa com mais O crime é cabuloso, bandido eu mesmo sei Aqui o bagulho é louco, deixa o creche a leva peço Com os bandido da quebrada, não pode vacilar Senão o bicho pega os bandas, bota pra deitar Bang, 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 bang Pelos banda na esquina, segurando um refém Aquele ali vacilou, na área errada ele pisou Foi só entrar na rua, os maloqueiros enquadrou Aí é bom, bom E foi pau, pedra, tijolo, coronhada ele levou Aí é bom, bom Tá sem sorte, então corre que os malandre é o terror Aí é bom, bom Hematomas pelo corpo, ele quase se acabou Aí é bom, bom O cabrito tá esperto, pois já sabe o que é dor E eu nem tive dó, mas olha só a do fulano Na quebrada conhecido, estuprador e pé de pano Pé, pé de, pé de, pé de pano Pé, pé de, pé de, pé de pano Pé de pano, te falei, cê não pode vacilar Senão o bicho pega os bandas, bota pra deitar Senão o bicho pega os bandas, bota pra deitar O crime é cabuloso, bandido eu mesmo sei Aqui o bagulho é louco, deixa o frecha, leva a pé Com os bandidos da quebrada, não pode vacilar Senão o bicho pega os bandas, bota pra deitar O crime é cabuloso, bandido eu mesmo sei Aqui o bagulho é louco, deixa o frecha, leva a pé Com os bandidos da quebrada, não pode vacilar Senão o bicho pega os bandas, bota pra deitar Senão o bicho pega os bandas, bota pra deitar Senão o bicho pega os bandas, bota pra deitar Crime, 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 crime Quer sorrir no crime, vai chorar no crime Quer gozar no crime, vai sofrer no crime Quer vencer no crime, vai perder no crime Quer viver no crime, vai morrer no crime Já fui tirado muitas vezes nessa vida cruel Vivendo igual rato que foge da cascavel Cansado de ser humilhado pela sociedade Agora eu sou o patrão e dono da verdade Você que me critica, eu te pergunto então Cadê seu filho mimado que você chama de filhão? Protegido de dia, debaixo eu dá seu azar Mas quando a noite chega, já tá na minha quebrada E vem chegando de mansinho e desconfiado Com os olhos bem abertos, já tá agoniada Daí Doutor eu te pergunto a culpa é minha ou sua? Aqui eu sou chamado de começante da zona Crime, 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 crime Quer sorrir no crime, vai chorar no crime Quer gozar no crime, vai sofrer no crime Quer vencer no crime, vai perder no crime Quer viver no crime, vai morrer no crime Quer sorrir no crime, vai chorar no crime Quer gozar no crime, vai sofrer no crime Quer vencer no crime, vai perder no crime Quer viver no crime, vai morrer no crime Esse trampo que eu levo não tem salário nem pra dar As correrias que eu faço é por conta sangue bom Empurrado pelo destino, trilhei sem caminho Em pouco tempo eu mudei, da água pro vinho E aí, chega mais, olha aqui, curti só Quantas molas nesse tênis aí, é do melhor Permudão, camisa, relógio, jaquetão O boné é importado que faz puta coleção Camelinha importada, também pra dar um rolé Tem certo tipo de lugar que não dá pra ir a pé Mas se o frevo for longe com certeza não dá nada O quarto roda na garagem com as 17 importada O DVD no painel que só rola é crepe da hora Liga o carro, solta os baques, queima o chão Vamos embora, o celular tá vibrando, deixa eu ver quem é que é Vixe, é outra dona banda que não sai do meu pé De olho grande na carreta, querendo tirar onda Mas vagabunda comigo, com certeza não soma Porque pra ficar de pé, tem que pôr o respeito Vácilou Moscou, aí foi mal, daquele jeito O amuleto na cinta tá pronto pra reação Um farol, um descuido, aí já coça a mão Faz aí, certo dia, algo estranho aconteceu Dois bicudo passou telã, e sim o meu Com um olhar bem estranho, parece que me chorava Aproveitar que hoje é só a última madrugada Entrei pra casa e fui dormir com aquilo na cabeça Se eu me lembro bem, era um dia de terça Se queimei a da manhã, parece que nem ventava Era tudo muito estranho, nem os grelos cantava Ouvi alguns barulhos, meu coração disparou Senti um clima cabuloso, parecendo de terror Quando eu pensei em reagir, não deu mais tempo pra nada Alto escana no meu quarto, me apontando as quadradas Mão na cabeça, não reage, não dá nenhum pico Fica na manhã, malandro, a sua casa caiu Depois de caqueirado, é que eu fiquei sabendo Que os vizinhos cabrito destilaram seu veneno Conseguiram o que queria, pare por seu nome Me caguetaram e derrubaram o telefone Crime, quer sorrir no crime, vai chorar no crime Quer gozar no crime, vai sofrer no crime Quer vencer no crime, vai perder no crime Quer viver no crime, vai morrer no crime Quer sorrir no crime, vai chorar no crime Quer gozar no crime, vai sofrer no crime Quer vencer no crime, vai perder no crime Quer viver no crime, vai morrer no crime Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.